Vó de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade Fala galera! Estou aqui hoje para falar de um assunto atual, um assunto que está dando uma treta, uma treta muito louca Uber vs Táxi Pessoal, vocês sabem o que é um Uber? Acredito que já tenham ouvido falar pelo menos O Uber galera, é um aplicativo que você pode solicitar um motorista a qualquer hora do dia e pagar pelo aplicativo Do meu ponto de vista, a grande verdade é que Uber chegou com uma nova proposta de trabalho Os caras oferecem água, oferecem balinha, oferecem o rabo... não, rabo só um só que ofereceu Que era até meio viadão, eu até gostei bem dele inclusive Eles chegaram inicialmente com Uber Black, uma proposta muito top Só caranga foda, só nave, ou seja, você chegava de passageiro no rolê, num carro preto Um cara todo terno e gravata, estilo CQC ali de motorista, causando Você metia o braçom para fora aqui, ó, aqui, e... Minha mulherada, muito bom, lá, lá, opa, motorista particular ali Com o passar do tempo, o aplicativo lançou o Uber X É uma modalidade, uma categoria, vamos dizer assim, mais barata O que aconteceu com isso? Começaram a dar uns pau velho na rua Não que táxi não tenha pau velho também, já vamos chegar lá, né? Esses dias mesmo, eu fui pegar um Uber, precisava ir para São Paulo, sou aqui de São Gaetano, né? Aí veio aqui, Sandoval está vindo te buscar Ok, né? E aí, mano? Ah, meu Deus do céu, pode levar o que o senhor quiser Pode levar o que o senhor quiser Só não faz nada comigo, por favor, eu tenho família Ai, meu Deus O senhor pediu Uber? Ah, sim, 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 fui eu mesmo, fui eu mesmo Vamos a entrada E em relação aos táxis? Tem taxista legal? Tem Tem taxista bom? Tem Tem taxista chato e ruim? Tem Tem carro bom? Tem Tem carro bosta? Tem Eu não sei o que acontece no Rio de Janeiro Que você chega no aeroporto e parece uma loja Uma loja de táxi Você desce do avião O piloto já olha pra você e fala Táxi A aeromoça te fala Muito obrigado por viajar com a TAM Aceita um táxi, meu senhor? No que você vai sair, ou abraçar sua família Ou depende de ter um grupo de fãs, de inscritos Que querem bater uma foto Eles te olham Ficam te acerando Você Porra, eu tenho inscrito pra caramba aqui A hora que você vai, dá abraço no primeiro O senhor acabou de contratar um serviço de táxi Você sai, né? Aceita um táxi? Não, obrigado Táxi Valeu, obrigado Táxi pro centro Não Um táxinho no capricho, meu senhor Vamos ver pegar um táxi e um Uber Pra mesma localidade E sentir a diferença Veja como foi a experiência Bom galera, são exatos 11h05 da noite Eu vou pegar este HD Que está com a gameplay que eu gravei pra terça-feira Pra quem não sabe, toda terça-feira tem gameplay no canal Tá aqui na playlist E levar para o meu editor Eu moro em São Aitano Ele moro em São Paulo Eu vou pegar um Uber pra ir E um táxi pra voltar Vamos ver o valor que vai dar cada um E a disponibilidade também Se tem Uber e se tem táxi nesse horário São Caetano do Sul Como vocês podem ver aqui, ó Pô, vamos uns 10 Ubers por aqui Uber X Uber Black temos cerca de 4 Que é o mais sofisticado, né? Bom, vamos ver no 99Taxi Que é um dos aplicativos mais usados de táxi Quantos táxis teriam por aqui? Olha, táxi aqui em São Aitano Também está bombado, tá vendo? Cheio de táxi por aqui Pode ser na frente mesmo Então tá bom O time tá aqui já? Putz, deixa eu colocar Quer que troque a estação de rádio? Não, pode deixar essa mesmo Tem uma grinha aqui do lado, uma palinha Opa, aí sim, hein? Marcos, quando que você entrou no Uber? Há quanto tempo? Entrei, tá completando 3 meses aí Daqui uns dias Uns 3 meses Por que que você entrou no Uber, cara? Entrei como renda alternativa, né? Eu fazia estágio E aí pra complementar uma grana Eu fiquei sabendo aí Que podia ser motorista Que dava uma grana boa E resolvi experimentar E realmente tá valendo a pena O que que você acha Dessa situação aí dos táxis, cara? Porque o Uber foi aprovado Essa semana, né? Em São Paulo, pelo menos Como que você vê isso daí? Essa relação taxista e Uber? A opinião que eu tenho É que existe espaço pra todo mundo, né? E é mais ou menos Uma teoria da evolução Aí o aplicativo vê O pessoal se adaptou a ele O usuário E os taxistas vão ter que acabar Tendo que se adaptar também, né? Eles alegam o lance de pagar Aquela tarifa Pra poder exercer o ponto lá, né? O alvará, que eles chamam Mas na verdade Esse alvará é dado pelo governo Então quem lucra com isso aí São os donos antigos do alvará O taxista que é o motorista mesmo Ele não tem nada contra o Uber, não Normalmente Eu vi quando eu entrei aqui no carro Você me ofereceu bala Me ofereceu água Você acha que vai ser uma tendência também Pros taxistas estarem fazendo isso? Com certeza O Uber já veio já Pra até melhorar O serviço de atendimento do táxi, né? Mais ou menos como se fosse um monopólio Dos taxistas antes do Uber, né? Então o pessoal agia como achava melhor Agora como o atendimento do Uber deu uma levantada A concorrência tem que correr atrás, né? Então eles têm que começar a tratar bem o cliente aí também O sindicato dos taxistas Alega ser ilegal, né? A atividade do Uber Porque não é regulamentada Como que a galera do Uber tem enxergado isso? Os motoristas? Eles alegam que é carona compartilhada, né? Você tá exercendo a profissão de motorista profissional Através do aplicativo Que faz essa conexão dos motoristas Com os passageiros Que não necessariamente precisa do treinamento lá Sendo que você tem na sua carteira de habilitação Que você exerce atividade remunerada A diretoria do Uber alega isso, né? Muito obrigado, Ita, pela entrevista E bom trabalho Valeu Um abraço Aí galera, cheguei na casa do animal O irmão do animal aqui, que é louzeiro E a nossa corrida deu R$17,83 Bom, galera, vou embora daqui agora de táxi, olha Aqui perto tem dois táxis Pelo 99Taxi, pelo aplicativo Vamos ver quantos Ubers tem por aqui UberX tem bastante UberBlack tem apenas dois O Marcos está vindo me buscar Coincidência, mesmo o nome do Uber Lá vem o Marcos Bom, Kiko, me dá uma aguinha? Eu vou de táxi, talvez um teno Táxi Como é isso? Marcão, quanto tempo está no táxi? Vai fazer uns 5 anos agora no final do ano Você sentiu depois desse boom do Uber Se deu alguma diminuída nas corridas ou não? Eu acredito que não, cara Não por causa da Uber Mas por causa da crise que o país vem vivendo Dependendo disso, as corridas vêm caindo bastante Muitas empresas fechando Feiras que aconteciam em São Paulo Que não vêm acontecendo mais Então acredito que seja isso Não sou bom de vista, os colegas taxistas O que vocês acham em relação a essa questão do Uber aí? Cara, eu conheço muitos amigos que são contra, né? Eu tenho uma opinião diferente Eu não sou contra Eu acho que tem que dar a oportunidade do pessoal trabalhar aí, entendeu? Mas eu acho que tem que ser no mesmo segmento do táxi Tem que ter todo mundo um cadastro, entendeu? Normalizar Normalizar, credenciar todo mundo aí Pagar pelo menos as mesmas taxas que o táxi paga, né? Porque hoje você não abre nenhum negócio sem você pagar nenhum tipo de imposto, né? Sim Acho que não existe isso em lugar nenhum Então você tem que pelo menos correr junto com o táxi nos impostos aí O táxi paga imposto mensal, é isso? Não, o táxi não paga imposto mensal Ele tem o imposto de renovação, né? Renovação de alvará, entendeu? Quem tem gás, o GNV no carro Vai fazer aquela vistoria do GNV, entendeu? Que é um imposto também Então são algumas vistoria São taxas, né? São taxas que tem E o pessoal da Uber, querendo ou não, não tem taxa nenhuma Às vezes eu acho que nem sabe o que que tá procurando reivindicar, entendeu? Muita briga Eu vejo aí, mostrando aí na televisão aí, só briga Então não dá pra entender muito bem o que o pessoal quer, cara Enquanto, infelizmente, enquanto os taxistas continuarem agindo assim, cara Vai dar mais oportunidade da Uber entrar, entendeu? Perfeito Tem alguma declaração, alguma dica, alguma coisa que eu queria falar aí pra galera? O que eu queria até falar pro pessoal ter muita calma, né? Na rua, né? Não sair quebrando ninguém, nem matando ninguém E graças a Deus São Paulo é muito grande Acho que tem serviço pra todo mundo Acho que essa é a mensagem Tá feito, então Valeu aí e é nóis Bom, galera, acabei chegando em casa E o valor do táxi foi? 50 reais Tinha dado uma tarifa, aproximadamente, de 34 reais E aí, como é outra cidade Eu vim de São Paulo pra São Caetano Cobra uma taxa de 50% a mais E daria mais de 17 reais O cara arredondou e fez por 50 reais Então aí já temos uma diferença Quase 18 reais que eu paguei pro Uber Pra 50 reais que eu paguei pro táxi Bom, vou deixar aqui na primeira linha Um link pro meu Twitter De uma pesquisa Quero saber de você Você usa o Uber? Você usa o táxi? Ou você não usa nenhum dos dois? Participe, clique, comente E é claro, não esquece o seu like É like, like, like Então é isso, pessoal Esse foi mais um vlog diferente do canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Um forte abraço E uma picadinha do Muriçocla Assiste outro vlog aqui Vou aqui Eu nunca sei Até mais Eu nunca sei